Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um fricassê de carne moída com requeijão. Gente, fica delicioso esse prato. Só um minutinho para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nesse delicioso fricassê. Só um minutinho aí. Bom, nós vamos estar utilizando 200 gramas de mussarela fatiada, um copo de requeijão, eu estou usando o requeijão light da gente, 200 gramas de batata palha, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma cebola média picadinha, uma lata de milho verde ou, se preferirem, podem colocar azeitona picadinha. Como eu não tenho azeitona, eu estou colocando o milho verde. E 400 gramas de carne moída. Pode ser a carne que vocês quiserem, tá gente? Moída, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão temperar a carne a gosto de vocês, né? E vai estar, nós vamos colocar ela, vamos refogar ela, tá bom? Eu vou refogar a minha que já está temperada e volto com vocês. Assim que ela estiver pronta mesmo, eu volto aí com vocês. Só um minutinho. Bom, gente, eu já refoguei a carne, né? Ela está também cozidinha. E o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de água, né? Ela cozinhou, tá? Aí eu retirei a água dela e reservei aqui, tá bom? O caldo. Água não, caldo, né gente? O caldo da carne está aqui. Voltei com ela para o fogo, tá? E deixei ela secar mais um pouco. Porque é muito importante, gente, nesse prato a carne esteja mais sequinha, tá bom? Agora eu vou estar colocando ela em uma bacinha e deixando esfriar, tá? Agora ela tem que esfriar também. Eu vou deixar ela ali no cantinho e deixar esfriar, tá bom? Enquanto isso, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o liquidificador e vamos estar colocando o caldo da carne que eu tirei, né? O liquidificador, o milho verde. A cebola picada. Eu vou levantar aí a câmera pra vocês, gente. E o creme de leite. Vou estar colocando tudo aqui no liquidificador e vou estar batendo, tá bom? E o creme de leite ainda tem o requeijão, viu gente? Pode ter que ser do requeijão, não. O fricassê é carne moída com requeijão. Coloca tudo no mexicador, tá? E vamos estar batendo. Gente, vocês podem já colocar o forno pra aquecer, tá? Já pode ligar o forno e deixar ele pré-aquecendo, tá bom? Então, daqui a pouco o prato já tá pronto pra ser colocado no forno. Prontinho. Agora eu vou dar pra bater mais. Não consigo, eu tô fazendo. Vou bater aqui, gente, e volto aí com vocês. Bom, gente, a carne moída já está fria. Eu peguei um pirex, tá? Vou estar colocando a carne moída, um pirex de média grande, tá, gente? Vou estar colocando aqui a carne moída. Aliás, ela ainda tá um pouco quente, ó. Vou espalhar ela aqui e vou deixar esfriar mais um pouquinho, viu gente? Só uma fomacinha aqui. E ela tem que tá fria, tá? Só um minutinho aí. Volto aí com vocês. Pensei que ela estivesse fria. Bom, agora esfriou mesmo, viu? Vou estar misturando na carne moída fria e seca, aqui pra vocês verem a tá sequinha, a batata parha. Bom, agora esfriou mesmo. Mistura bem, tá, gente? Muito fácil fazer esse prato, muito rápido e fica muito gostoso. Pronto. Prontinho, gente. Agora, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pegando. O que nós batemos no liquidificador, tá? Tá batidinho. E vamos estar colocando por cima. Espalhando bem. Prontinho. Prontinho. Agora é só espalhar com a colher, né? Já estou finalizando, viu, gente? Só um minutinho. Bom, aqui já está bem espalhadinho. Eu vou estar colocando agora a mussarela fatiada. 200 gramas dá, viu, gente? Tranquilo. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno por uns 15 a 20 minutos. Isso é conforme o forno, tá? Volto com vocês. Bom, gente, já levei ao forno, esqueci de falar com vocês. É forno médio, tá? Deixa por uns 15 a 20 minutos. Assim que ficar pronto, eu volto aí com vocês. Bom, gente, o nosso fricassi já está assadinho. Olha como que ficou. Ele ficou douradinho por cima, tá? E vocês ficam sabendo que ele já está pronto, gente. Não só porque quando ele está todo douradinho, mas a hora que vocês enfiam o palito sai limpo, tá bom? Aí vocês já podem retirar, tá? Bom, vou estar experimentando um pouquinho pra vocês verem. Gente, o cheirinho está muito bom. Ele está muito quente, viu? Deixa eu pegar um pano aqui. Tirar ele muito quente não é bom, mas está bom. Bom, pra vocês verem, né, o fricassi, de carne moída com requeijão. Até esqueço, gente. A cabeça, viu? A idade. Bom, vamos estar experimentando, então. Eu vou parar de falar um pouco e experimentar pra vocês verem como que ficou esse fricassi, tá? É muito bom. Mas está muito quente, viu, gente? Gente, eu vou falar sério pra vocês, viu? Está muito bom. Está muito bom, gente. Mas muito bom mesmo. Vocês não têm noção. Gente. Delicioso. Delicioso. Muito bom. Bom, vou ficar aqui experimentando só, não é? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas está muito bom, gente. Não dá vontade de parar de comer, não. Está muito bom. Gente, sem comentário. Ficou delicioso esse fricassi. Delicioso. Lembrando vocês que é calórico, tá, gente? Bom, eu ensino aqui muitas receitas diet, fit, veganas. São receitas saudáveis, tá, gente? Só que eu falo o seguinte. Quando eu falo com vocês, podem comer sem culpa, é que assim, não engorda, é saudável, tá? Mas não quer dizer que se comer em grande quantidade, não vai fazer mal, não vai engordar. Vai. Vai fazer mal e vai engordar, tá bom? Tudo tem um limite e outra. As receitas fit, desculpa, gente, que é fitness, né? Que é de pessoas que fazem academia, né? Então, as receitas fitness, elas não podem ser sem caloria nenhuma. Porque as pessoas já perdem muita caloria nas academias. Quer dizer, o que eu quero dizer isso com vocês? Tem que comer. Tem que ter caloria, tem que ter proteína também nas refeições. Só que tudo com moderação. E outra. Vamos fazer exercício, gente. Vamos fazer caminhada. Porque mesmo com a alimentação saudável, pra vocês terem uma vida saudável, tem que fazer exercício, né? Vamos fazer exercício também, tá bom? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa receita minha. Ó, lembrando vocês, gente. Eu vou deixar o link do canal da Deia com Carinho. Visita o canal dela, gente. Chega lá, olha as receitas dela. Ela faz umas receitas maravilhosas, tá? Muito gostosas. Ela tem muitas dicas também no canal dela, tá bom? Vamos dar uma força pra ela lá. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, da descrição do vídeo. Entrem lá, se inscrevam no canal dela, deixem um curtir lá pra ela, tá? Bom, eu vou deixar os ingredientes dessa receita aqui, abaixo da descrição do vídeo, tá, gente? Porque eu não passei muito direitinho pra vocês, mas não se preocupem, não. Vou deixar os ingredientes todinhos, todinho, aqui na descrição do vídeo. Bom, é isso aí. Não vamos, como, prolongar mais esse vídeo que já tá bem grande mesmo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais dessa receita. Deixa um curtir aí pra mim, gente. Deixa um joinha aí pra mim. É muito bom pro meu canal, tá? Deixa um comentário também, se você gostou, deixa um comentário aqui pra mim, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!